Como Jair Bolsonaro partiu para o exterior na véspera de expirar o seu mandato e lá estar por esse tempo todo, não interagindo com a área política e nem dando acompanhamento aos seus seguidores e eleitores, seguramente esse espaço passa a ser preenchido. Não tem espaço desocupado na política, vida real. E ora, no campo do conservadorismo, quem surge como nomes naturais? O prefeito eleito de São Paulo, a grande locomotiva do país, Tarcísio de Freitas, lançado pelo próprio Bolsonaro ao governo paulista. E, claro, Romeu Zema, que se reelegeu em Minas Gerais o segundo principal estado da federação. Os dois estão nadando de braçadas. E Bolsonaro, evidentemente, perdendo espaço. E já tem quem o aconselhe, quem sabe, abrir espaço para sua mulher, Michele, para uma eventual composição majoritária presidencial em 2026. Até porque, quer queira, quer não, Bolsonaro acumulou desgaste. Michele Bolsonaro poderia ser o nome para compor de vice, de Romeu Zema, por exemplo. Até porque Tarcísio ainda está no primeiro mandato, está conhecendo o estado de São Paulo. Nem de lá ele é, é carioca. Já seria uma renúncia um pouco mais traumática para 2026. Diferentemente de Zema, que estará completando mais de sete anos como governador mineiro. Ele que vem se posicionando com muita firmeza em relação ao governo Lula. Tarcísio está tateando, mais cauteloso e até mais simpático à União, ao PT. Já Zema não. Questionando se a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, através do Gabinete de Segurança Institucional, vinculado à Presidência da República, informou ao ministro Flávio Dino da Justiça e Segurança Pública e a mais de 40 organismos do poder central, e o próprio Lula, naturalmente, tinha conhecimento, e por que não fizeram nada? Zema já está falando de que o PT e o governo talvez estivessem querendo se transformar em vítima e fez vista grossa.